O Anfiteatro da Ponta Negra, zona oeste da cidade, é um dos espaços onde os artistas locais e nacionais vão se apresentar durante a festa de Ano Novo. As primeiras atrações do Réveillon já foram confirmadas. A atração principal será a cantora Simone Mendes, da dupla Simone e Simária. Os nomes dos artistas Guto Lima, Wendel Pinheiro, Marquinhos Lessa, Joyce Cândido, Jorge Japa e Micael também foram confirmados na festa organizada pela Prefeitura de Manaus. Estamos trazendo a Simone como uma referência nacional a Joyce Cândido e o Marquinhos Lessa de forma nacional. Porém, toda a nossa programação, mantendo Ponta Negra, Educandos e Felipe Dau, nós estamos com uma programação que eu tenho certeza absoluta que Manaus está gostando do que está vendo aí. Mas além da Ponta Negra, a festa também vai acontecer no bairro Educandos, zona sul da cidade, e no shopping Felipe Dau, zona norte da capital. Ao som de Guto Lima, muita gente aproveitou o embalo para dançar e ficar na expectativa pelo grande dia. É muito importante ter essa valorização do artista local, do artista regional, poder fazer parte, pisar num palco tão importante. Então, a gente vai fazer o possível para entregar para a população, para os fãs, para os amigos, para a galera que também ainda não conhece o nosso trabalho. Vamos fazer o possível para entregar esse dia a ser um dia inesquecível. O tema do Reveillon desse ano é Virada Sustentável 2023. Isso porque a Prefeitura de Manaus vai realizar várias ações de preservação ambiental antes e depois do evento, como a limpeza da orla da cidade. Além dessa ação, a Prefeitura deve divulgar outras atividades ainda esse mês. O poder público e a sociedade manuara tem que empunhar verdadeiramente essa bandeira, cuidar da nossa cidade. Essa é a nossa orientação, do nosso prefeito, de cuidar da cidade e das pessoas.